Galera, bora responder essa questão aqui. O principal componente do sal de cozinha é o cloreto de sódio, mas o produto pode ter aluminosilicato de sódio em pequenas concentrações. Esse sal é insolúvel em água, age como anti-humectante, evitando que o sal de cozinha tenha um aspecto empedrado. O procedimento de laboratório adequado para verificar a presença do anti-humectante em uma amostra de sal de cozinha é o... Galera, para vocês entenderem melhor essa ideia aqui, quem mora em regiões muito úmidas, ou mesmo quem mora em regiões que não são tão úmidas, mas durante épocas de chuva, percebe que o açúcar, quando você pega o açúcar cristal, você pega o recipiente, o açúcar começa a formar pedras maiores, por isso empedra. O empedrar aqui é formar pedras, cristais maiores. O sal não tem essa capacidade, quando ele é comercial, por causa de que tem misturado nele essas substâncias aqui, que impede justamente essa retenção de líquido, essa retenção de umidade, tudo bem? E aí no caso, presta atenção, a palavra-chave para a gente entender a resolução dessa questão é o insolúvel. O que acontece? Nós temos o recipiente, vamos colocar água. Se a gente jogar esse sal dentro da água, o que vai formar? O sal em si se dissolve na água, porém, como ele tem esse alumínio silicato sódio, que ele é insolúvel, ele começa a formar partículas suspensas, que não vão misturar com a água. Essas partículas suspensas na água, ela vai fazer o quê? Ela vai dificultar com que a gente enxergue através, no caso, do frasco, ou seja, a água vai ficar turva. A água vai ficar turva. Então, se a gente medir, fizer a medida da turbidez da solução aquosa, nós vamos perceber que nós temos esse alumínio silicato ali, presente, tudo bem? Então, o procedimento adequado para perceber a presença desse alumínio silicato, que é insolúvel, é medindo a turbidez, a quantidade que o tão turvo aquela água está ali. Tudo bem, galera? É isso. Vejo vocês em breve. Até mais.